O governo federal quer ouvir a opinião do cidadão, sugestões, elogios e também as reclamações. O que já era feito pela internet através do sistema de ouvidorias do Poder Executivo Federal, o EOUVE, agora também vai poder ser feito pessoalmente. O espaço de atendimento da ouvidoria da Presidência da República dentro do Palácio do Planalto foi inaugurado pelo presidente Jair Bolsonaro. Por meio dele, as manifestações vão chegar aos órgãos competentes e até mesmo para o presidente da República. O espaço de integridade é uma porta aberta, um canal aberto para sugestões, reclamações, opiniões, para todos os brasileiros acessarem essas informações, serem encaminhadas ao nosso presidente. Encaminhada sem filtro. Sem filtro. Para pegar tudo bonitinho, não vale, não quero ser surpreendido. Uma das intenções aqui é não ser surpreendido. Com problemas que o Brasil está vivendo. Eu só tomar conhecimento é depois que explodir a bomba. Seja pessoalmente ou pela internet, para o governo federal, o importante é a opinião do brasileiro. A ouvidoria da Presidência da República, desenvolvido pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, é a principal ferramenta de mediação entre o cidadão e a administração pública. Pelo site do EOUVE, o cidadão seleciona o tipo de manifestação que deseja cadastrar. Pela ferramenta, é possível ainda escolher o órgão destino daquela sugestão. O acompanhamento da manifestação é feito por e-mail pessoal do cidadão, que tem os dados e a identidade sobre sigilo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.